Olá pra você que tá mexendo agora, meu nome é Calabio Nofre e hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês aí como tocar a canção Lugar Seguro, da Gabriela Rocha. Bom, simplificado né, pra não esquecer, esse canal aqui é tudo simples, né? Nunca fiz aula de violão, nunca fiz aula de canto, mas o pouco que eu sei, como eu faço corvos aqui no canal, eu passo aí pra vocês e, pelo jeito né, algumas pessoas também estão se identificando aí da forma que eu tô passando aqui. E é isso gente, vamos pro que importa, eu já postei meu cover aqui pra não ficar né, são as minhas palavras, vamos lá em meu cover gente. Já postei o cover aqui, passa lá, deixa seu like, seu comentário que veio daqui dos tutoriais, se inscreve aí no canal se tá gostando aqui do conteúdo aí do meu canal, não esquece, e ativa as notificações, quase não saem, as notificações aí pra receber todas as notificações, bom é a opção lá, receber todas as notificações, porque aqui ó, tem cover e tutorial né, então, vamos dar um crédito aqui pro canal gente, basta lá no meu cover, eita glória. E vamos pro que importa, que é como tocar a canção Lugar Seguro, Gabriela Rocha, bem simplificado, vamos agora. Então vamos lá, para a primeira parte aí da estrofa, vamos precisar das seguintes notas, Sol, Dó, Sol novamente, Dó, Mi, e finalizar em Ré, vamos lá? Os ventos tentam me afastar, e me dizer que estou só, o medo tenta me parar, eu creio em ti, eu creio em ti. Essa é a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, e vamos precisar das seguintes notas, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi, e vamos finalizar agora em Dó, vamos lá? Se pelo vale eu passar, e se a morte me secar, se a minha fé estremecer, e a figueira não florescer, Olho para ti, Olho para ti, Chegamos no refrão. Bom, para o refrão vamos usar as seguintes notas, Sol, Dó, Mi, e finalizar em Dó. Vamos lá? Eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. É isso aí, chegamos na ponte, agora vamos usar as seguintes notas. Sol, Dó, Mi, e finalizar em Dó. Vamos lá? Estou seguro, estou seguro, eu sei que nada vai me avalar, tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, eu estou seguro, aí volta pro refrão, né? Eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. E é isso aí, aí ó, a mesma notinha aí do refrão, a mesma nota da ponte. E é isso aí, gente, espero que tenham gostado. Então é isso aí, gente, foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí do meu vídeo, deixa o seu like aqui, espero que tenham te ajudado, né, que é o mais importante, é te ajudar aqui, passar as dicas aí, assim como eu toquei meu cover. Então passa no meu cover, deixa o seu comentário, avalia lá meu cover, se realmente eu estava tocando do jeito que eu estou dizendo aqui. E deixa o seu comentário lá, se inscreve aqui no canal. E Deus abençoe a sua vida, até a próxima, se inscreve no canal. Deus abençoe, tchau.